Olá pessoal, um dia histórico aqui na Câmara dos Deputados. Hoje foi aprovado o texto principal do novo marco regulatório do saneamento. Tive a oportunidade de relatar ao longo desses últimos cinco meses, tivemos uma vitória expressiva aqui na Câmara, para poder dar para a sociedade um novo marco que visa melhorar o ambiente do saneamento básico no Brasil. Hoje metade da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. Hoje, 96% do saneamento de efeito básico é feito por empresas públicas. O nosso marco vem atrair investimentos, trazer segurança jurídica, trazer uma regulação adequada para que os investimentos de fora venham do Brasil e que a gente atraia 600 bilhões de reais para poder dar água e esgoto tratado a todo o Brasil. Agradeço a você que torceu, que apoiou durante todo o nosso trabalho na Comissão Especial e principalmente hoje, aqui na Câmara dos Deputados, no plenário, dessa vitória tão importante para o Brasil que é o novo marco do saneamento básico. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.